Hoje eu quero te contar as principais vantagens e desvantagens que encontrei aqui no Redmi Note 12S. Então bora lá! Lembrando que os links estão na descrição, caso tenha interesse em adquirir o seu, veja esse vídeo até o final. Porque as vantagens e desvantagens não estarão separadas. Terá pontos que ele tem que falar junto e se você pular, vai acabar não sabendo. Quero aqui começar falando sobre essa sua traseira. É uma traseira bem interessante, dando aqui o destaque para essa sua câmera aqui em cima, onde todas as outras lentes estão nesse formato acoplado. O Redmi Note 12S, ele tem como uma característica, pra mim de vantagem também, o seu tamanho. Porque é um aparelho relativamente pequeno, comparado a muitos outros modelos presentes no mercado. Já que nós temos aqui uma tela de 6.43 polegadas. O aparelho pode ser pequeno, mas essa tela é de uma qualidade gigante. Temos aqui uma tela AMOLED de 90 Hz na resolução Full HD+. Então aqui você tem bom brilho, bom contraste, um equilíbrio de cores muito legal. E é um aparelho relativamente com pouca borda. Se eu coloco aqui pra você ver, repare que a borda é bem aqui imperceptível, trazendo pra gente aqui bastante tela e pouca estrutura de borda em si no aparelho. Uma outra vantagem é que ele é um aparelho com som estéreo. Vou até colocar aqui numa música pra você ver a qualidade. Ó, som no máximo e se liga aí, ó. Embora ele seja estéreo, aqui na parte de baixo é onde nós realmente temos a maior força, mas sai aqui também na parte de cima. Só que é mais fraco a sede de som. A qualidade é aceitável. Diria que sim, entra como uma vantagem aqui num aparelho. E nós temos aqui, pra quem curte jogar, um processador que vai dar conta do recado. Nós temos aqui o Helio G96, que se liga só a pontuação com a qual eu tive, 414 mil pontos. Então ele consegue aí trazer pra gente um desempenho legal em jogos. E uma das grandes vantagens que o Redmi Note 12S traz pra gente é que você já adquirindo diretamente no Brasil, você consegue um preço baixo, menos de 1.400 reais. Até aí beleza, né? Só que tem um detalhezinho. Se liga nesse armazenamento. Nós estamos falando aqui de 256 GB nessa faixa de preço. Ó, já utilizei 87 GB e ainda tem espaço demais, já que esse aparelho tem um armazenamento muito grande. E não é só armazenamento não, memória também. Temos 8 GB e ainda é possível agora com a atualização. Se liga nisso. Se liga no tanto de memória que eu consigo ter nesse aparelho. Mais 8 GB. Ficando com um total de 16. Isso, ó, coloca ele na estratosfera quando o assunto é vantagem. Mas, existem outros pontos também, como a desvantagem do fato de não termos aqui NFC. Mas, temos o sensor de infravermelho para controlar a televisão e também ar-condicionado. E embora já tenha mostrado pra você a parte do armazenamento, é bom ressaltar isso como vantagem, ó. Ele já está bem atualizado com a MIUI 14 e trabalhando com o Android 13. E se você está gostando do vídeo até aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal. Pra quem quer preço baixo, uma câmera legal, ainda mais com tanto megapixel, o Redmi Note 12S mais uma vez se entra como uma vantagem. A câmera de 108 megapixel, você consegue ativá-la através do aplicativo e ele consegue gravar em até Full HD a 30 fps. Já que na parte da câmera frontal, temos uma câmera de 16 megapixel. Claro que, na pasta traseira, essa câmera principal não é a única. Temos também aqui, ó, a câmera grande-angular que pega mais espaço, como você consegue ver aí. E não somente ela, temos a presença também da câmera macro, como você consegue ver bem aí. Em bateria, ele tem 5.000 mAh e a vantagem é que ele consegue carregar a 33 watts de potência. Em relação a chips de operadora, vamos ver aqui junto agora. Será que vai ser uma vantagem? Será que será uma desvantagem? Aqui nós temos, ó, como espaço, dois chips de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Sendo assim, sim, esta parte também é uma vantagem. Você consegue colocar dois chips e ainda um exclusivo para o cartão de memória. Mas, existe uma desvantagem aqui também. Ele não é um modelo 5G, e sim um modelo 4G. Caso queira usufruir, não vai ser o Redmi Note 12S que vai conseguir te atender. O seu Bluetooth 5.2, ele já vem com capa na caixa e película aplicada. E com essas informações, você agora já descobriu as principais vantagens e desvantagens do Redmi Note 12S. Comenta aí para mim se você conhecia todas elas, se agora ficou mais interessado em adquirir um modelo ou não. Então, lembrando que os links estão na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.